e salve galerinha Anderson Gamer trazendo mais uma atualização para vocês galerinha tá o pet novo está sensacional com muitas novidades galerinha vou mostrar para vocês tá como sempre eu faço pessoal agradeço a vocês de coração que Deus abençoe a cada um tá graças a vocês o canal do Anderson Gamer tá crescendo demais pessoal tá parceiro se você é novo não conhece o Anderson Gamer tá se inscreve no canal deixa o like participa do grupo do Anderson Gamer tá vou deixar aí na descrição para você está me chamando tá bom pessoal o pet está 100% atualizado e o pet é voltado para times europeus tá bom para quem não conhece tá assistindo pela primeira vez esses futebol que a gente lança faz atualização o Anderson Gamer com parceiro JP Gamer pessoal é uma atualização para esse PS aqui ó o PS 2018 tem que ter na sua casa tá pode ser original ou não precisa ser original ou tá na hd ou em pendrive você tem que ter esse jogo tá bom lembrando galerinha instalação do pet lançamento computador notebook celular tá e também o envio do pendrive e para todo o Brasil pessoal se atenta nos que eu tô falando para vocês quer comprar chama o Anderson Gamer no WhatsApp está na descrição beleza bora para o vídeo ajuda eu bater uma meta pessoal de 300 likes galerinha no vídeo tá bom e conto com vocês aí no comentário tá já agradeço aí o grupo do Anderson Gamer que sempre tá comentando tá acompanhando e você que é novo tá vendo pela primeira vez se inscreve no canal tá também tem pet gratuito do Anderson Gamer para você aí tá bom então bora para o vídeo e é isso aí tamo junto bom aqui eu estou no menu galerinha tá tá mostrando para vocês vão sair da pet aqui acontecer camisa pessoal mas vamos embora para o vídeo pessoal não vou parar não tá eu vou ficar aqui do lado aqui galerinha é que tá muito calor pessoal tá muito quente aqui mesmo então vou mostrar mostrar para vocês aí ó bom aqui está o menu pessoal ó tá o menu do pet aí da nova atualização ok galerinha ó bom vou colocar aqui para vocês no jogo para vocês verem aí tá bom vamos lá bom pessoal time da série A tá time da série B aqui pessoal e o time da série C galerinha tá com boa rebaixamento da lei beleza vamos lá pessoal Очílio a novo voce é nosso convidado vem com a gente atmosfera incomparada trouxina da presente e você vai curtir na globo flamengo contra o Corinthians olha o gráfico do jogo, pessoal. Tá? Mudou bastante coisa, galera. Autoriza Bruno Arleu de Araújo. Você é muito bem-vindo. Tem bola rolando no futebol na tela da Globo. Felipe Luiz tenta fazer a ligação. Paulinho. Foi pro chão, não é falta sobre ele. Puxou. Puxou. Vamos lá, Jair Guedes. A bola é boa. Olha, pessoal. Olha, olha. Aí o Wagner. O Jorge Guedes tenta sair jogando. Pode clarear pro chão. Vai bater pro gol. Vai nas caída. Deu um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. Tá adiantando. Agora é boa. Vai bater pro gol. Nossa, que golaço, pessoal. Que golaço, pessoal. Do Flamengo. Sensacional, pessoal. Merece o like, hein. Olha, olha. Ele cavou de forma sensacional. Um rolaço mágico. Luiz, esse é o perigo de começar muito forte o jogo. Praticamente a primeira bola. Vai, vai, vai. Tem o posicionamento atrás. Bateu pro gol. Pra fora. Incrível. Ah, eu vou, parceiro. Tentou, parceiro. Bateu. Olha. Ah, que bonito. Nossa. O Moreno defendeu. Tem que pensar, Salmo. Aqui o arromba dentro do canto. Olha, olha. Ah, o Renato Augusto. E toque. Bateu pro gol. Nossa. Perdi, pessoal. Isto é impressionante. 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 Vamos lá. Boa bola. Fagner. Gil. Paulinho. Descolopasse na direita. Gabriel. Olha, três dedos, pessoal. Pé direito. Ah. Cássio. Calma. Calma. E aí, irmão. Falta pra cartão. Não há coisa de chegar atrasado. Outra coisa é parar o ataque com uma falta. Nossa. Quebrei o jogador, pessoal. Passa. Trabalhou. Linda bola. Tentou cruzamento. Pessoal me chama, pessoal. A galera aí começa a me chamar, pessoal. Eu quero jogar. A bola e saiu jogando. Vou jogar um pouquinho, né, pessoal? Só trabalhar. Passa. Saquei. Trabalhando com água. A bola. Carioba bateu. Ah, perdi, pessoal. Fute no água. Aqui é você. Olha, olha. Ah. Vivo. Venha para o 4G mais rápido do Brasil. Passou perto, pessoal. Vamos lá, pessoal. Mais uma partida aí. Você que se liga na Globo. Falamos ao vivo do Morumbi. Você vai curtir na Globo. São Paulo e Atlético Mineiro. Aí se manda na direita. Conseguiu trabalhar bem? Chegou para fazer o corte. Hulk. Nossa. Faz uma bola linda. Olha esse Hulk, pessoal. Mentira. Vai. Adiantou, adiantou. Rafinha, deu um chutão para o ataque. Não saiu pensado, não. Ah, coloca na parede que é boa, hein. Olha. Ô, louco, juiz. Bateu. Isso. Olha lá, pessoal. Gol do São Paulo. E só não entrou de gol em tudo porque teve humildade em gol. Olha. Tem sorte também, pessoal. Olha o goleiro pegando tudo. Olha. Sensacional, pessoal. Luiz, esse é o perigo de começar muito forte o jogo. Praticamente, a primeira bola, erro de posicionamento atrás, porque você, quando começa com o time bem adiantado, é natural no início que tenha essa desconcentração, que vai ter que ter uma concentração muito grande para reverter a situação. Minha falta sobre o time bem adianta. Vamos lá! É um monte de jogo Não quer ver uma jogada bonita É evitar uma jogada bonita que não falta Tem que tomar cartão Tô louco Foi nada Révia Acaba desarmado A bola é boa Espetacular A defesa dele Isso é mais que um gol, né bicho Duque Cruzamento Toque de cabeça Sai, tem uma jogada Foi pro chão, né bicho Complicou, pessoal Quebrei o ruco, pessoal Olha, olha Foi nada Isso, jogaram ensaiada, pessoal Ai, ai, ai Autorizar na cobrança Alô, goleiro deles que bate falta Ah, sai daí Olha Olha Nossa, que sorte, vamos Tentou aprofundar, a bola é boa Galera Tô louco Tentou um passe mais a frente Tentou um passe mais a frente Tá adiantando a bola é boa Tenta jogar, né Ah, que aviso, pessoal Tentou, botou errado, galerinha Ah Entre no clima, sinta o frisson Júlio, Arnaldo De março da Globo do elenco Tudo bem, Arnaldo? Tudo certo, maestro? Beleza Você vai curtir na Globo Palmeiras Contra o Santos Vamos lá, pessoal Autoriza Joelson Nazareno Cardoso Bola rolando Bola rolando Está valendo Chegou pra fazer o ponte Olha o meu time, hein, pessoal Vamos lá, Verdão A bola e saiu jogando Ah Bola em profundidade Ele bateu pro gol Ele bateu pro gol Eu era Conseguiu trabalhar bem Dorme em profundidade E a bola É É É É É É É É do Palmeiras! Tudu! É saudável pelos companheiros! Olá, pessoal! Olha, olha! Nossa! Sensacional, Pet, tá aí. Luiz, esse é o perigo de começar muito forte o jogo. Praticamente a primeira bola. Erro de posicionamento atrás, porque você, quando começa com o time bem adiantado, é natural no início que tenha essa desconcentração, que vai ter que ter uma concentração muito grande para reverter a situação. Passou lá no alto, rapaz, não recebeu, tá bravo até agora. Olha lá, tá bravo até agora. Rafael, deu um chutão para o ataque. Não saiu pensado, não. Bola tocada. Bola tocou, bateu! E recoloca a bola em jogo. mais uma roubada de bola. Danilo tenta sair jogando. Ah, foi fácil, Guido. Posturando. Vai bater para o gol! Bateu para o gol! Nossa, que pressão! Ah, louco! Olha lá! Quer fazer graça, vocês viram? Que letrinha! Camacho! Tentou aprofundar, a bola é boa! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Incrível! Perdeu, pessoal! Deu e jogou para fora! Olha! Nossa! Você que se liga na Globo! Aqui na capila da Globo, eu estou absolutamente privilegiado. Tem o Júlio, tem o Júlio Canabucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Vamos a campo com Corinthians. Conto o Grêmio. Tudo pronto! Lá o Toriza! Marcos Matheus Pereira! Bola rolando! Está valendo! Ventou a jornada. Ventou a jornada. Ele estava desarmado. Louco, Gizão! Não falta não! Ele botou na esquerda. A bola é boa! Nossa! Que chato, pessoal. É o Grêmio. Agora você deu falta. Lá naquele lance você não deu falta, juiz. Ah, juizão. Ah, juizão. Olha só. Foi nada. Foi na bola. É, galerinha. Pé sensacional, pessoal. Vamos lá. Paulinho, deu um chutão para o ataque. Não saiu pensado, não. Nossa. Vamos, 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 vamos. Tenta fazer a ligação. Dois na marcação. Nossa, que chato. Sai, primeiro. Ah. E a bola vai saindo em lateral. Boa bola. Toca mais à frente. Bateu para o gol. Olha. Agora foi à esquerda do gol. A bola vai saindo em lateral. Adiantando. A bola é boa. Vamos, time. 15 do primeiro tempo Nossa, pessoal Tá difícil aqui, hein? Fagner Nossa Pé direito Aê Do time do povo Olha, olha Nossa, que golaço, pessoal Tô louco Olha isso Sem chance pro goleiro Bom, pessoal É isso aí Vou finalizar o vídeo, tá? Quem quiser tá fazendo a compra Chama o Anderson Gamer Aí na descrição O WhatsApp tá aí Tá bom, pessoal? Vou finalizar o vídeo por aqui A galera já tá me chamando aqui Não para de me chamar E é isso aí, pessoal Tamo junto Fiquem com Deus E não esquece de deixar o like No vídeo, pessoal Até a próxima gravação aí Do novo patch Lançamento do Anderson Gamer E JP Gamer Valeu Fui Fui Tchau Tchau Tchau